O melhor conteúdo sobre cultura pop japonesa está no blog Sushipop. Matérias, análises e reviews sobre animes, tokusatsu, música, mangás e muito mais por Alê Nagado. Acesse www.blogsushipop.com Sejam bem-vindos ao bloco de notícias do canal Túnel do Tempo TV. A primeira série animada de um dos personagens mais famosos e queridos do mundo dos videogames, Sonic, está de volta pela Play TV. Produzida pela Dick Entertainment entre 1993 e 1996, As Aventuras de Sonic teve uma temporada com um total de 65 episódios. A trama gira em torno de Sonic e seu amigo Tails, uma pequena raposa. Vivem no planeta Mobius, onde enfrentam o terrível vilão chamado Dr. Robotnik. A dupla desfaz os planos do inimigo com muito bom humor, sempre se utilizando do poder de Sonic, que pode correr em grande velocidade. Sonic ainda teve outras adaptações para desenhos animados, como Sonic o Ouriço, Sonic Underground e o anime Sonic X. Em 2014 ganhou uma animação em computação gráfica chamada Sonic Boom. Em todas estas, o clima dos episódios é mais sério que esta primeira adaptação, que apresenta boas doses de humor pastelão. A série estreou no Brasil em meados dos anos 90. Nos últimos anos, passou por vários serviços de streaming como Now, Look e Vivo Play. O desenho está sendo exibido às quintas-feiras na Play TV, na faixa das 20 horas e 30 minutos. A emissora Play TV está disponível em várias operadoras de TV por assinatura, como Claro TV, Oi TV, Sky e Nossa TV. Também pode ser assistida ao vivo pelo site oficial www.playtv.com.br Se gostou da notícia de hoje, não esqueça de deixar o seu like. Se é novo em nosso canal e gosta de clássicos, seja bem-vindo e faça sua inscrição. Logo mais estaremos de volta com novos vídeos aqui no canal Túnel do Tempo TV.